Justin Trudeau viajou para Nova Iorque a 22 de setembro para participar na Cimeira do Futuro e na 79ª Sessão da Assembleia das Nações Unidas. A Cimeira tem como objetivo reformar a Organização das Nações Unidas, ONU, revigorar o multilateralismo e encontrar soluções para novos desafios, no momento em que a instituição global tem enfrentado críticas pela sua forma de lidar com questões, como a invasão da Ucrânia pela Rússia e a guerra em Gaza. O primeiro-ministro canadiano pediu aos líderes que adotassem o Pacto do Futuro, um projeto de 42 páginas para abordar uma ampla gama de desafios globais do século XXI. Apesar da resistência de alguns países, o pacto foi aprovado pela Assembleia Geral da ONU e o secretário-geral da ONU, António Guterres, agradeceu aos líderes e diplomatas por darem os primeiros passos e destrancarem a porta para um futuro melhor. Antes da 79ª Sessão da Assembleia das Nações Unidas, Trudeau reuniu-se com o primeiro-ministro do Haiti, Gary Connell. A violência dos gangues e a convulsão política no Haiti foram o centro das atenções de Trudeau na manhã de 23 de setembro, com o objetivo de reforçar o apoio de longa data do Canadá às soluções lideradas pelos haitianos para inverter a maré no país das Caraíbas. Trudeau encontrou-se também com Malala Yosfai, Prémio Nobel da Paz e cofundadora do Fundo Malala, antes de participar no almoço de trabalho oferecido pelo chanceler da Alemanha, Olaf Scholz. A ministra dos Negócios Estrangeiros, Melanie Jolie, juntou-se a Trudeau em Nova Iorque, onde apresentou a Declaração Nacional do Canadá à Assembleia Geral da ONU. No seu discurso, sublinhou o empenho do Canadá na promoção da cooperação multilateral dos direitos humanos, da democracia e do Estado de Direito.